Olá, senhora, olá, senhor, olá, menino. Sejam bem-vindos todos ao Fala Angola. Viver com um parceiro ou parceira não é uma tarefa fácil. Temos de saber ouvir, saber calar-nos e sabermos respeitar os limites de cada um. Mas o que deve haver é mesmo confiança. A confiança no parceiro, na parceira, muda toda uma história. O caso que vamos contar agora teve um fim trágico, exatamente porque não havia uma relação do casal de Benguela à confiança. O saber ouvir e o saber calar. A jovem que você vai ver daqui a poucos foi morta supostamente pelo marido, depois de ter lido algumas mensagens no telemóvel, nas redes sociais da mulher. O jovem é um cidadão do bairro Caponte, em Benguela, que agora está a ver, a ser acusado de ter espancado até à morte a sua companheira, por ter sido encontrada a trocar mensagens com um alegado amigo por via do Facebook. Agora vamos sim a Benguela, conhecer essa história nada boa. A descoberta das mensagens que supostamente a vítima trocava com um alegado amigo aconteceu na tarde desta segunda-feira. E segundo informações recolhidas no local, A vítima começou a ser espancada das 16h até às 19h e todas as tentativas que os vizinhos faziam para acudir, o suposto agressor não deixava. O tio, triste com a situação, lamenta o facto de o suposto homicida não ter optado em revelar à família o que alegadamente descobriu das mensagens. Porque outra coisa é de informar a família, dizer que é o lado, é tão cansado, menina. Então, com esse contexto, dá preferência a ir à família. Ele faria assim, mas nunca lhe falou que a bela é crua e assada. Outro dos tios da vítima diz que a ação desencadeada pelo acusado foi milimetricamente planificada. Ele pediu para que as crianças, juntamente à cunhada, à irmã da vítima, se retirassem. E pediu-lhe para, depois, após a retirada dos outros elementos que compõem a casa, meteu a música alta no sentido de não despertar atenção à vizinhança. Bela, como era tratada a vítima, deixa um vazio entre os mais próximos. Era alguém caracterizada como calma. A Bela nunca discutiu com ninguém. Nós somos tia. Nunca tivemos que ouvir que a Bela discute. É carmo. Estamos todos espantados. Não temos palavras a dizer, a questão da Bela, dizer que ela é assim acanhada pelo marido ou uma coisa dessa. É complicado. O Serviço de Investigação Criminal confirma a detenção do acusado. Nós procedemos à detenção de um cidadão no interior da sua residência, cita no bairro Caponte City, por mesmo ter, na noite desta segunda-feira, 10 do mês de ano em curso, tirado a vida da sua própria esposa por espancamento, após uma desavença derivada em trocas de mensagens entre a vítima e um suposto amigo via Facebook. Vitorino Cotingo apela ao diálogo sempre que haja situações de gênero entre casais. Trata-se de um ato condenável a todos os níveis e nós queremos aproveitar a ocasião para apelar a nossa sociedade no sentido de dialogar mais, porque há questões que se resolvem partindo a um diálogo, evitando desta feita de sabores no seio de familiares. A vítima tinha 31 anos de idade e deixa 4 filhos menores. 31 anos de idade. Uma jovem. Uma jovem mulher. Bela. O agressor já está, como puderam ver nas imagens, já está detido. O que é que se pode dizer mais disso? Acrescentando antes de qualquer outra coisa, que só esta semana, do que já reportámos, dois casos. Só dos casos que sabemos, porque os há assim aos montes. eu honestamente espero muito, espero mesmo, que esse número de casos venha a diminuir, porque essa é uma questão única, exclusivamente, de compreensão. De nós sermos quem somos. Porrada, violência, falar alto, não vai mudar a forma como o outro pensa. Aquelas mulheres, sobretudo as mulheres que depois ficam num cantinho, à espera que as coisas aconteçam, porque o marido, o companheiro, o namorado, o noivo, lhe dá alguma coisa ou a sustenta, então ela fica quieta. Mas nós temos que começar a partir de agora, começar a conversar com os nossos filhos. Sejam eles crianças, sejam eles adolescentes, sejam eles jovens. Nós temos que conversar com as pessoas. E muito marmanjão, muito homem grande mesmo, já também, tem que se dar conta que não adianta tentar controlar o celular da companheira. seja ela a esposa, seja ela a noiva, a namorada ou a amante. Muitos homens têm esposa e têm uma amante e ainda assim querem controlar a mulher e a amante. Não adianta, nós somos impotentes para o fazer. Há outros que simplesmente nesse aparelhozinho colocam sob escuta. E eles sabem de tudo o que a companheira faz. Agora, eu me pergunto, eu tenho de trabalhar, eu tenho de fazer as minhas coisas. De que forma é que eu fico se eu tiver de ficar a controlar o que a minha mulher falou, o telefone, que mensagens ela mandou, que raio de vida eu vou levar? Como é que nós podemos compreender que determinado homem consiga fazer isso? Homem e ou mulher. Temos de deixar a vida ser solta. Nós temos de procurar felicidade. Nós não podemos, não vamos poder continuar a andar aí e a tentar controlar a vida dos outros. Nós temos a nossa própria vida por controlar. Se não está boa a relação, se não está a dar, deixa, sai. Mas sai com a consciência de que eu tentei fazer o correto, eu fui correto. Andarmos a matar uns aos outros por causa de um celular? Mas, sinceramente, acho que nós estamos noutros tempos. Nós ainda vamos falar sobre isso aqui. Agora passamos para outra matéria, a questão dos terrenos em Luanda. É uma das situações que muita dor de cabeça dá aos cidadãos e ao governo. E foi no distrito do Zango, exatamente na quadra J2 do Zango 3, que nos chegou uma denúncia dos moradores daquela localidade sobre a suposta ocupação ilegal por um grupo de indivíduos de um espaço reservado pelo Estado para a construção de equipamentos sociais, onde já se havia, inclusive, começado a construção de uma escola. Mas, por causa das constantes invasões, até a presente data, nada foi feito em benefício dos munícipes. Veja a reportagem contada aqui pela Florinda Gomes. Este espaço, localizado na quadra J2 do Zango 3, está no centro do desentendimento entre os moradores e um grupo de supostos invasores. Eu já sou morador aqui há oito anos. Desde a altura que nós chegamos aqui, o terreno ficou reservado para a infraestrutura do Estado. Ao longo desse período todo, foram aparecendo indivíduos que foram aparecendo porque é proprietário, porque é dono. Realmente, eu estou triste, porque é o terceiro grupo que aparece aqui para invadir este terreno. Em setembro, outubro, já teve aqui um grupo e construíram, estavam já a construir, já tinha até paredes de pé. Apareceram os fiscais e a polícia e destruíram, porque nós sabemos que este terreno é do Estado. Quando veio esse caso da Covid, em 2019 ou 2020, veio o grupo do Estado e queriam pôr aqui o material da Covid. Nós saímos e rejeitamos. Eles também entenderam que foram para Calumbo. Neste local, os moradores esperavam ver construída uma escola para os seus filhos e outros serviços sociais. Segundo informações fornecidas pelos moradores, desde os anos 2019, 2020 e 2021, que surgem aqui neste local várias pessoas alegarem ser os proprietários do espaço. O que acontece é que, até o momento, nenhuma dessas pessoas que aqui veio conseguiu fornecer algum documento da administração do distrito ou do município que atesta que eles sejam os proprietários. A questão é que os moradores informam que, desde o dia de ontem, surgiu uma nova equipa que começou já a colocar alguns materiais de construção aqui no local, que supostamente foram enviados a mando de uma suposta funcionária do governo provincial. Há dias apareceu a administração. Vieram falar com as senhoras que eram para arrancar a mandioqueira, porque a administração queria que limpasse, porque o administrador vinha meter a porta aqui para arrancar a escola e o hospital. Mas agora também apareceu muitas donas, muita confusão. Por isso que nós estamos aqui para defender. O que nos assusta, apareceu uma senhora, a semana passada, diz chamar-se Dona Angueve, é funcionária do governo provincial, e veio aqui e disse que o terreno é dela. Apareceu, mas não tem nenhum documento. Quando nós intervimos com a população, apareceu mais um outro senhor, que diz que também o terreno é dele. O terreno também é dele, tem os documentos aí do telefone, vai não sei o que lá, o resto viu. Esse terreno é do Estado. Esse terreno não pertence a nenhuma Dona Angueve, nem não sei o que. É do Estado esse terreno. Esse terreno é do Estado. Eles são invasores, não são donos. Aos poucos, os materiais de construção eram colocados no espaço, onde já se encontra uma equipa de pedreiros e de segurança, que tentavam a todo tempo impedir a presença dos moradores e da nossa equipa no local. No espaço, também encontramos este cidadão que dizia ser o sobrinho da proprietária do terreno, que se negou a dar entrevista. Senhor, por favor, vamos falar? Este outro cidadão que não quer ser identificado é o diretor técnico da empresa contratada pela antiga administração do Zango para a construção de uma escola neste espaço, como podemos constatar neste documento. Para os nossos trabalhos, porque alguém da administração organizou a destruição das obras que estávamos a realizar. Mas depois, com a administração municipal de Viana, nós conseguimos realizar a adequação do contrato, conforme a lei estabelece. E neste momento, inclusive a administração determinou que nós devíamos, em vez de ser uma escola de oito salas, e construímos uma escola de onze salas de aulas. Este documento já está na mesa do administrador municipal, para que nós iniciemos os trabalhos. Infelizmente, nós tivemos conhecimento de que está aqui alguém que veio ocupar o espaço. Por isso é que os moradores que nos conhecem, porque nós já trabalhamos aqui, e, portanto, aplaudiram a ideia da escola e do campo multiuso, sentiram-se espantados e depois nos contactaram a informar que está essa situação a decorrer. Satisfeitos com a situação, estes munícipes pedem um esclarecimento das administrações locais e apelam à construção de escolas e outros serviços sociais no terreno. Entretanto, e sem gravar entrevista, a administração municipal de Viana, através do administrador adjunto para a área técnica, informou à nossa equipa que o espaço em questão foi reservado para a construção de equipamentos sociais, sendo que se pretendia construir inicialmente uma escola em parte do espaço. A administração tem conhecimento do surgimento de supostos proprietários do espaço a quem solicitou que apresentassem a documentação que afirmam ter em posse para que se possa constatar da veracidade dos documentos. Sendo que, até o momento, os supostos proprietários não apresentaram qualquer documento de titularidade do espaço e estes não tenham licença alguma, é considerado ilegal qualquer obra que esteja a ser conduzida no espaço. E esta será imediatamente embargada pela administração. Agora, eu gostava muito de chamar a atenção dos moradores aí do J2, do Zango 3. Ótima atitude. Sem violência, mas com protesto. Porque vocês foram informados pela administração que aquele espaço está reservado para que serviços de apoio aos moradores sejam feitos aí. Porque essa escola, que pode ser construída em parte desse terreno, cujo construtor diz que era para oito salas e agora já está feita uma obra, será feita uma obra para onze salas, serão beneficiar os vossos próprios filhos. Logo, a atitude do povo é de vigilância sim. Não deixar que intrusos se aproveitem e depois já construiu mesmo, deixa ou não deixa. E por isso mesmo é que temos visto um espaço com vários proprietários, ninguém consegue lá estar. E cujo dono do espaço é o Estado para construir, para ter obras lá que beneficiem o cidadão comum, morador da zona. Não deixem. E agora? O espaço não tem titularidade. Ninguém consegue provar que o espaço é seu. Não, veio do governo da província, veio de... Tudo, gente que está a tentar aproveitar-se. Daí que aqueles que não consigam estejam a ir contra o administrador de Viana, porque é que tem os maiores terrenos para dar, hoje em dia a confusão toda acontece no zango. Manda embargar, manda partir, está todo mundo zangado, e depois acuplam o administrador a coisas, a terrenos, a construtoras, e isso tudo. E o governo da província ainda não se pronunciou em relação a isso. Mas nós sabemos, desconfiamos, que isso, sejam calunias, estejam a ser levantadas contra o administrador, porque está a fazer um bom trabalho, acredito. Agora, por outro lado, tenho em conta que nós não somos advogados de ninguém. Se acontecer alguma coisa provada contra a administração e na pessoa do administrador, Manuel Pimentel, nós é que vamos falar aqui mesmo. Vamos fazer denúncia. Mas agora, quando há demonstração clara de que está a cumprir preceitos legais, nós temos de mostrar aqui, sim, afinal, a lei está a ser cumprida. E aí, nós temos que aplaudir. Mais uma vez, meus concidadãos do J2, do Zango 3, muito bem, é assim mesmo. Não deixar que os espaços sejam invadidos. Vocês sabem que esses espaços vão beneficiar a vocês mesmos, aos vossos filhos, e vai ser feito um parque, e vai ser feito isso tudo, porque são serviços sociais que nós precisamos de ter. Muito bem, muito bem, mas não perca daqui a pouco. Cidadão descobre que três dos seus quatro filhos, que sempre pensou serem seus, nunca foram, na verdade, seus filhos. Toda a história, depois do intervalo, até já. Os grandes sonhos começam pequenos, e este teve início com pequenos pedaços de madeira e papel. Tentar, falhar e voltar a tentar, é esse espírito que move os que querem rasgar os céus. Quando acreditamos, o impossível acontece. Ganhamos asas e voamos mais alto. Para os sonhadores, nem o céu é o limite. Esta é uma das histórias do empreendedorismo que incentivamos e tornamos possível. No Standard Bank, acreditamos nos seus sonhos e potencial. Mais que um banco, somos um parceiro, presente em todos os momentos da sua vida. Standard Bank. É possível. A melhor novela de Angola está a chegar a DSTV. Intriga, amor e traição, partindo 17 de janeiro, no novo canal, Quando a Magic, no pacote DSTV Família. DSTV, este é o seu momento. Segundo o feirão, Mega Marcas da IMIC. Mais 200 automóveis de grandes marcas, por preços especiais e com garantia de 2 anos. Confira. Toyota Land Cruiser, 4x4, 11 lugares, por apenas 36 milhões e 400 mil quanzas. Suzuki Jimi, 1.5 automático, por apenas 18 milhões de quanzas. Segundo o feirão, Mega Marcas da IMIC. Durante o mês de dezembro, no Bela Shopping. Aceda www.dimic.com Este ano, aqui em casa, temos o dobro das decorações de Natal. O dobro dos presentes da família. O dobro dos doces na mesa. Girão! A tua querida sogra chegou! E o dobro das surpresas. Na Zapfibra, este ano o Natal é para sempre. Aumentamos a velocidade da internet em todos os pacotes. Oferecemos tráfego ilimitado. Feliz Natal! Zapfibra. Link só ao futuro. Hoje, no Especial Informação, Amílcar Xavier conduz a primeira grande entrevista do Presidente da República de Cabo Verde, José Maria Neves, a uma televisão angolana. Em destaque, a cooperação estratégica entre Angola e Cabo Verde. Angola marca a primeira visita de Estado do Presidente eleito a 17 de outubro de 2021. Especial Informação com o Presidente da República de Cabo Verde, José Maria Neves. Hoje, logo após, o Jornal da Zimbo. Jornalismo Zimbo. Angola acredita. Quando se fala de saúde no programa Fala Angola, é porque se está a falar da Naturmed. É uma casa de bem-estar, medicina ecológica e de terapias limpas. Nasceu nos arredores do município de Viana como um posto de saúde. E como os seus funcionários, o grupo também cresceu. Em Viana, Luanda Sul, os serviços de medicina convencional foram separados, garantindo maior celeridade no atendimento. As instalações para as consultas em medicina natural foram completamente renovadas, mantendo a excelência no programa protocolar de emagrecimento e nas farmácias. E, sob o olhar de todos, surgiu a grande novidade. Clínica Naturmed no Zé Pirão. A inovação está também nas especialidades. Agora com limpeza intestinal, massoterapia, estética, estomatologia e fisioterapia. Na Naturmed, cada bom resultado médico é uma vitória para todos. O setor farmacêutico desta instituição também cresceu com a inauguração da farmácia central da Naturmed no Benfica. Fitofarmácias para entrega de produtos e entrega ao domicílio. Naturmed, um segredo de... Agora vamos ao Kazenga e vamos ao encontro do repórter Virgílio Fula, que está com moradores que afirmam que há um cidadão que tem estado a poluir o ar com uma substância tóxica que já está a provocar danos graves à saúde daqueles cidadãos. Fula, boa noite, companheiro. Confirma-se isso? Fala comigo. Boa noite, Sala Gonçalves. Respondo em direto a partir do Distrito Urbano, 11 de novembro, município do Kazenga. Nesse preciso momento que estamos em direto, vou pedir ao repórter de imagem, Bernardo Sebastião, aqui é um clima de discussão entre a pessoa que está a ser acusada pelos vizinhos como sendo o causador deste tóxico que vai, digamos, causar alguns problemas às pessoas. Vamos à conversa com o senhor. Boa noite, o seu nome? Boa noite. O nome do senhor? Nobre Armindo. O que é que se passa de concreto? Desde 2002, nós temos inalado uma substância tóxica, substância essa que está a nos fazer muito mal, está a nos fazer muito mal. E quando inalamos, nos sentimos mal. Já houve desmaio de crianças. Já houve desmaio de crianças. Dores de cabeça. Dores de cabeça. Percas de força. E muitas das vezes nós temos que colocar banheiras de água no quarto quando ela está a deitar essa substância. Nós mergulhamos a cara na água. Sensação de vômito e muita coisa. E já escrevemos para o ministro da Saúde, comandante municipal, administração, administração do distrito, nada de solução. E quando vamos... O que é que a polícia, o que é que a administração diz em relação a isso? A administração, com relação a isso, disse que esse é problema da polícia. Quando vamos à polícia, a polícia disse que esse é problema da administração. Vocês sentem irritações na garganta, dor de cabeça? muita coisa, muitas situações. O cheiro é tão forte assim? É ativo mesmo, é ativo. Isso acontece mais em que período? É mais das uma hora até quatro horas. E muitas das vezes mesmo de dia, principalmente quando está chover, ele faz a mesma coisa. Então vamos tentar ouvir mais uma senhora também. Minha senhora, boa noite. Boa noite, sim, mano. O nome da senhora? Teresa Marques. Dona Teresa, confirma este cheiro aqui. Eu afirmo, eu vivo na minha casa, eu sou esposa do senhor Noves. Elas quando dão aquele produto, às vezes, tem fotografia, mostra uma fotografia da escola. Quando eles dão de três produtos, você às vezes, corremos aqui para poder conversar com ele, chamar a atenção. Elas nunca aceitaram nada, sempre assim, a maneira dele sempre é essa, você tenta chamar a atenção, já foi um bar, às vezes, na polícia, a polícia às vezes, tenta vir para poder chamar, quando vão na polícia, ele nada, ela às vezes fala que a vossa maldade, a vossa polícia aqui não faz nada, a polícia não vai fazer nada. Muito obrigado. Profita das dúvidas, Salve Gonçalves. Por via das dúvidas, nós vamos tentar bater a porta, respeitando, obviamente, o princípio do contraditório, até porque, no começo da nossa reportagem, houve aqui um clima de tensão entre a pessoa que está a ser acusada como sendo o causador desse cheiro que vai criando constrangimento das pessoas, houve aqui um clima de tensão, uma discussão entre ele, o senhor do caso e as pessoas aqui do bairro. Vou tentar bater a porta. Vamos tentar, respeitando sempre o princípio do contraditório, dizer que estamos em direto a partir do distrito urbano 11 de novembro, município do Casanga, onde um cidadão angolano está a ser acusado pelos vizinhos de fabricar alguma coisa, não sei, que tem causado constrangimento. Um produto tóxico. Vamos tentar bater. Nada. Infelizmente, Salo Gonçalves, esta é a residência onde vive o casal. Vamos tentar ouvir. Vamos tentar ouvir. Acho que, pronto. O barulho que se ouve é que eles trancaram, trancaram a porta. Esperamos, então, que as autoridades do distrito urbano e do município possam, então, vir até aqui. Aparência, no caso, os profissionais da área do ambiente que possam averiguar o que se passa, de facto, o clima de tensão e também de medo por parte dos munícipes. De volta para os estúdios do Falangola com as imagens de Bernardo Sebastião. A produção é de Chissano Guimarães. Eu sou Virgílio Fula, o repórter da nação. Boa noite. Até amanhã, se Deus quiser. Deus quererá. Bom regresso, companheiros. Bom regresso a casa. Está a acontecer no Kazenga. Virgílio Fula, muito obrigado. Agora, eu sei que vocês estavam a ver aí de casa. Estavam a ver? Vocês estavam a ver? E deviam ter saído. Seria ótimo se saíssem e falassem conosco. Dizem assim, nós não temos nada, não tem nada a ver, não está a acontecer nada. A polícia vai, não vê nada. Caso mexa. A administração, será que sabe? Os moradores dizem que sim. Olha aí, sou administrador, olha aí. Olha, sou administrador, olha, olha, olha. Sou administrador, olha aí, olha aí, sou administrador. Olha aí. gente que não está bem, gente que está a passar por maus bocados, gente que precisa do socorro da administração do Kazenga. Administrador Tomás Bica, olha aí o seu povo. Olha o seu povo, vá falar com as pessoas, pergunte o que é que se passa aí. Vigilância sanitária, Ministério da Saúde, enfim, é melhor ir lá, senão daqui a bocado começa um problema, qual que é de saúde? Não, isso e aquilo. Vocês viram as imagens? Vocês viram? Viram como é que as pessoas estão? Têm ido aos hospitais, fazem tratamento e volta. Aquilo, segundo um dos interlocutores do Virgílio Fula, está a acontecer entre a uma da manhã e às quatro, exatamente naquele horário em que estão as pessoas a dormir para fazer alguma coisa. Mas o que é que estará a acontecer? Nos dias de chuva também. Olha aí, administrador, olha aí, administrador municipal do Kazenga, olha aí, olha aí, olha aí, caríssimo Tomás Bica, vá falar com as pessoas, no 11 de novembro, aquilo não está bem, não está bem, não está bem. Vamos agora para o pé da lei. Moradores desse bairro no distrito urbano da Samba estão agastados pela falta de água canalizada no bairro. Apesar de em 2012 terem sido contemplados pelas ligações domiciliares, nunca chegou a jorrar água nas suas torneiras. Além desta preocupação principal, na altura da nossa reportagem, os moradores aproveitaram para denunciar outras questões, sobre outras questões que muito os preocupa. Veja a reportagem agora. Estamos aí no bairro pé da lei. Estes moradores do bairro pé da lei sentem-se esquecidos pela falta de alguns serviços sociais. Eu chamo a dona Isovaldina, vivo neste bairro há 25 anos, nem sequer esse condomínio estava construído, mas esse bairro pé da lei já existia e todos os ministros da defesa passam por esse bairro, porque sabemos que a casa do ministro da defesa é aqui e onde nós tirávamos água quando chegávamos, por baixo de tiros. Na altura, a viúva do senhor pé da lei ainda vivia aqui, mas os moradores daqui tiravam água na residência do ministro da defesa, mas por baixo de tiros. Eu quero que o governo resolva a nossa situação, vela pelo povo daqui, do pé da lei, porque esse bairro é antigo e não se admite isso, o que nós passamos, porque esse bairro é muito antigo e está muito próximo da cidade. O povo daqui do pé da lei tem sofrido muitas consequências. A questão primordial mesmo é a questão da água. Em 2012, o bairro também foi contemplado com as ligações domiciliárias de água, mas até a presente data nunca jorrou uma só gota destas torneiras. Nós estamos mesmo mal. A água não sai nas torneiras. Os chineses vieram aqui no nosso bairro, meteram as torneiras. Já há muito tempo é que a água não passa e nós queremos saber até agora por que a água não passa aqui no nosso bairro. Outros bairros, como Rocha Pinto, aqui na padaria, tem corrido água, mas até agora aqui no nosso bairro a água não passa. Temos aqui na zona da Lachonete, temos aqui um fontenário onde já jora água há bastante tempo, mas infelizmente os moradores daqui de trás não têm como chegar até lá porque lá fica muito cheio. Então, de manhã cedo, as pessoas acordam por volta das duas, terão as três horas da manhã que pelo menos ir ocupar uma bicha para conseguir um bairro de água. Os moradores são obrigados a pagar cupapatas ou caminhões cisternas para terem água e têm um gasto mensal de cerca de 40 mil quanzas. 40 mil quanzas é o meu salário, é que eu ganho como empregada. Eu ganho 40 mil quanzas, agora vocês olham para nós, 40 mil quanzas para apossar na água ou preciso de outras coisas, preciso pagar os colégios das crianças, preciso alimentação da casa. Agora, com 40 mil quanzas, vamos pôr na água ou vamos pôr noutras coisas? E nem todo mundo tem tanques de água nas suas residências e há pessoas que, até porque nós temos acompanhado alguns momentos, senhoras a pedirem água nos vizinhos, uma jarra de água pelo menos só para beber. Quanto mais água para beber, não tem, e água para a higiene pessoal, não sei como é que fica essa situação. Então, quero só pedir aos nossos governantes, a quem é de direito, que nós também somos angolanos, temos direitos a esse líquido precioso. Angola é um país rico em rios, por que que nós angolanos, moradores deste bairro, nos aldravam com as torneiras já desde 2012, dizendo que iam pôr água neste bairro e até agora não se faz sentido. E de preocupações no bairro Pedalé, não é tudo. Além da falta d'água, outro problema que preocupa estes moradores é a questão da delinquência. Eles contam que a partir das 18 horas, muitos moradores são impedidos de andar pelas ruas aqui do bairro Pedalé, tudo porque há muitos grupos de jovens e adolescentes delinquentes. Mas ainda assim, muitos moradores sentindo medo de que possam ser evadidos por estes delinquentes, eles são obrigados a agradear as suas casas. Por isso mesmo, 90% das casas daqui do bairro Pedalé, elas encontram-se completamente fechadas. nós temos passados momentos muito difíceis, muita delinquência aqui no nosso bairro, nós passamos noites em Claras por causa da delinquência, os bandidos vêm e fazem desfagem, há vizinhos aqui que já não conseguem, que mudaram do bairro através da delinquência. Jovens de menor idade a fazerem grupos, a organizarem grupos de maneiras que eles possam invadir qualquer pessoa que encontrarem, sobretudo nos momentos noturnos. Esta cidadã lembra do terror que passou há dois anos nas mãos dos miliantes. Eu fui assaltada à mão armada, tive que me ausentar no bairro há dois anos atrás e fui dar participação à nossa polícia, fomos a essa esquadra policial, até hoje nunca teve um tinteiro. Então a delinquência tem uma coisa que temos que ver, que a partir das 18 horas já não conseguimos circular e é muita coisa nesse bairro que falta. Estes cidadãos acreditam que a falta de uma esquadra policial e a falta de iluminação pública tem facilitado a ação dos miliantes. Quando as ruas estão muito mais iluminadas, as coisas melhor funcionam, porque as pessoas andam normalmente sem nenhum constrangimento. Então precisávamos também homens de direita ou uma empresa que tenha este tipo de lâmpadas, de holofotes para a rua que possam nos ajudar para a gente possa instalar alguns holofotes aqui no bairro. Eu penso à polícia, à nossa polícia nacional que vê lá também sobre esse lado da delinquência. Nós precisamos aqui uma esquadra móvel aqui no Pedalé, qualquer coisa que vamos para lá porque a delinquência é muito. Falta de iluminação no bairro também, também é outro caso. Nós não temos iluminação no bairro. O bairro tem energia, sim senhora, mas não temos iluminação, a noite fica tudo escuro. Então, senhor ministro, da energia e água, por favor, nos ajuda. Nós precisamos de água mesmo. Quanto à água, o Paulo já reagiu sobre a falta no bairro Pedalé que vamos ver a seguir. Relativamente ao bairro Pedalé, é do nosso conhecimento uma vez que este bairro beneficiou das 700 mil ligações, mas que neste momento não joga água nas suas torneiras, tudo essencialmente por conta do volume de água disponível. Esse volume disponível faz com que os nossos centros de distribuição não funcionem com as horas que devem funcionar. E porque mesmo o bairro situa-se numa cota muito alta, isso naturalmente dificulta que eles recebam a água, porque as zonas limítrofas deste bairro, eles recebem água, a água vem e beneficia as zonas baixas. Isso significa dizer que as zonas altas, em função do que eu disse atrás, do número de horas que o centro de distribuição tem, não recebem água. Está a ser feito um investimento muito grande em outras áreas como nas nossas estações. Nós temos um projeto que é a terceira fase do candelabro, que acreditamos que também, depois do concluído, uma vez que vai reforçar a sua capacidade de produção, vai permitir que em algumas zonas de Luanda que neste momento não beneficiam do precioso líquido, poderão receber água depois do concluído este projeto. Está para breve, acreditamos que ainda no início, ou ainda neste trimestre, no trimestre deste ano. É isso, bom português, meu irmão, mas muito bom, fala bem, mas a água que é bom ali, não há. Agora, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre a delinquência, sobre o que essas pessoas passam. a questão são os problemas não serem resolvidos, mas o pior é quando nós vemos a nossa esperança renascer, quando nós vemos a instalarem a canalização, a colocarem contadores, torneiras, esperamos anos e anos e a água não joga. Qualquer outra coisa que tenha de ser dita tem de ser prática, tem de ser efetiva, tem de ser colocar lá, colocar, falar com as pessoas, explicar às pessoas, tudo o resto é ruído. Quanto à insegurança, quanto essa forma de as pessoas estarem aflitas porque sem iluminação há delinquência, com a iluminação os bandidos se fogem. Ou seja, há coisas que sentimos que são tão simples, mas que dá a impressão que é, são exercícios matemáticos absolutamente complicados para, afinal, ficarmos a saber que um mais um dá dois. Isso dá dó. Porque é ver tanta gente gastar tanto dinheiro todos os dias para que possa ter o precioso líquido em casa. Relativamente à energia, algumas pessoas até já vão arranjando geradores, quem pode, pode, quem não pode, pelo menos isso, as pessoas dizem, paciência, mas água, água é muito, muito, muito importante. É mesmo necessário. Quanto à polícia, ouviram as queixas, que dão-lhe uma voltinha lá, dão-lhe uma voltinha para falar com as pessoas, para pelo menos eles saberem da vossa presença, de estarem lá e de fazerem. Nós vamos para mais um intervalo, voltamos daqui a instantes, não deixando de chamar a vossa atenção para o facto de um cidadão que descobre que três dos seus quatro filhos que sempre pensou serem seus, na verdade, não são. Vai começar essa história ainda hoje aqui no programa Falangó. Nós voltamos já. Os presentes do Nitel são a dobrar para quem escolhe celebrar até altas horas da madrugada. Nestas festas, ative um plano neto ao dia do a escolha e ganhe o dobro de neto para navegais das 0 às 4h59. Marca asterisco 108 asterisco valor do plano cardinal. Campanha Vale data 31 de janeiro de 2022. Sabe mais numa loja Unitel ou em www.unitel.au Unitel Sem elas eu não sou nada. Carreiro! Uma produção CAF Comunica em parceria com a TV Zimbo. A melhor novela de Angola está a chegar a DSTV. Intriga, amor e traição partindo 17 de janeiro no novo canal Quenda Magic no pacote TSTV Família TSTV Este é o seu momento. Antes não conseguia ler histórias para os meus netos mas agora já consigo. Se eu não conseguia acontecer à noite e depois de ter visitado a Octala todo mundo mudou. Agora com os meus óculos eu posso chegar onde planeio. a Octala várias histórias o mesmo final feliz. Amanhã Nossa Terra Já me chamaram de embáculo ou... Não perca no primeiro programa do ano uma edição especial sobre Batalha Infinita Há uma cumba que trava uma mulher a ter filho. Não consigo, meu Deus o que é que eu fiz? Os contornos da infertilidade em Angola Porque daqui não trata-se infertilidade. Os números e as principais causas da doença Mais de 16 mil pessoas que já passaram aqui na clínica. Foi mesmo complicado quando disseram que eu não podia ter filho que tinham que tirar o útero. Nossa Terra amanhã às 21 horas sou aqui na número 1. Simboe. 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 E vamos à história do dia. Não sem antes lhe pedir que comente. Mande uma mensagem para que nós possamos fazer passar aqui e nós ouvirmos qual é a sua opinião em relação a esse caso chocante. José António tem 57 anos de idade e viveu com uma mulher de 17 anos. Desse relacionamento nasceram quatro filhos ou melhor quatro supostos filhos de José António até que um dia testes de DNA desfez o que José sempre esteve convicto. Os exames confirmam que dos quatro filhos do casal apenas um é filho de José António. Todos os outros e o resto da história você vai acompanhar agora na reportagem da Maria Pedro. na imagem um homem angustiado e revoltado. Eu não consigo dormir não consigo dormir uma hora da manhã duas horas da manhã não tem sono o que a senhora me fez. Diz que foi necessário muita calma para não agir de cabeça quente. Eu me concentrei mas pronto eu mesmo do homem mas não foi fácil não está a ser fácil. Ela acusa a sua ex-mulher de traição. Imagina se eu cometesse esta hora deveria estar na cadeia nem deveria estar a gozar minha reforma. José António de 57 anos de idade é efetivo do Ministério do Interior. Durante os 17 anos de convivência marital o casal teve quatro filhos e até aqui tudo parecia estar bem. Essa relação tudo bem sem nenhum problema. Quando trabalho se conhecemos ficamos aqui esse tempo a trabalhar aqui em Luanda o dirigente foi transferido para a cabinda a trabalhar tudo bem sem nenhum problema. Diz que trabalhava na província de Cabinda mas de vez em quando visitava a família. Fazíamos um mês outro mês depois o outro vem o outro também sobe. E quando vias em Luanda como era o comportamento da tua esposa? O comportamento da senhora uma vez que eu não tinha conhecimento que eu já estava aqui no Luanda ligo para ela porque não estou no salão no salão por onde ela tinha indicado o posto logo que não estava eu chego em casa estou a encontrar as crianças logo assim que ela chega em casa que ela depois liga para mim não porque eu estive ali não sei o que pronto é aquilo que depois comecei a notar a desconfiança. Um dos vizinhos ainda tentou alertá-lo sobre as atitudes da mulher mas ele não levou em consideração os sinais eu disse mas você também o que é que estás passando você será que você não está vendo o que estás passando mas o que é que estás passando pronto eu fiquei naquele então pronto também não não me interessa sim sim não porque eu não não porque eu saber tempos depois um suposto sobrinho da mulher dele foi até a casa reclamar que um dos seus filhos era dele foi aí que todo o problema começou então eu saí da vila posto aqui em casa então as meninas o sobrinho chega em casa e diz essa menina não me cumprimenta mas a outra não me cumprimenta aqui em casa tem minha filha mas depois ela disse não não o sobrinho da própria senhora sim sim da própria senhora ela disse não está bêbado eu disse não bêbado não mas depois eu disse vamos ter que fazer o DNA ela disse eu não vou é quando vou na divisão meter o caso esse caso nem para resolver esse caso para ir no tribunal senhor Antônio levou o caso ao tribunal e foi orientado para fazer um teste de DNA para provar a paternidade dos meninos é assim que eu fiz fui até um tribunal que quando esse caso não dá para resolver em casa nem de coisa porque não acabei de cometer então fui para o tribunal o tribunal nos ouviu nos mandou fazer o DNA quando fomos no laboratório ela traz o último menino as três meninas disse deixa aqui em casa eu vim aqui em casa buscar as meninas levei no laboratório assim que nós fizemos o DNA descobriu que dos quatro filhos apenas um era seu e por sinal o filho mais novo o que fez a leitura a doutora a procuradora a procuradora o resultado as três meninas não são meus são um que é meu disse uma coisa pensava que são minhas filhas nunca teve desconfiança mas depois que eu comecei uma coisa anotada coisa por onde que houve essa desconfiança que nós tínhamos que ir fazer o DNA quer dizer estou aqui estou aqui essa situação é mesmo é mesmo complicado você criou do zero até a idade até a idade que as crianças enquanto falam que as coisas filhos não são nada teu e a tua relação com as meninas como é que é? a minha relação com as meninas eu não tenho problema com as meninas não tenho problema com as meninas e não tenho também muitas vezes fazer uma coisa das meninas as meninas porque não sabem coisas são inocentes quem é o culpado é a pessoa que é coisa que me traiu diz que quando houve esse problema não tinha mais que estar aqui porque essa senhora só isso que ela me fez tem que ter coragem de me matar mas ela mesmo sempre o que a senhora faz não dá para mim estar com a senhora não registraram todo o meu nome mandei retirar os nomes das crianças que não são nada meu menos do do que é meu depois destas revelações ele pede a ex-mulher que o indemnize pelos gastos que fez as suas supostas filhas e que a mesma abandone a sua residência a senhora tem que sair mesmo de casa tem que sair fora da casa tem que sair da minha casa porque a minha casa que eu trabalhei durante o tempo que eu trabalhei fora da minha família o sofrimento antes de poder relacionar então assim tem que sair fora da minha casa ela tem casa que nós construímos aqui no bairro dos pescadores onde pode estar tem mais outra casa aqui ao lado da SIAC pode ir mas o que é que o senhor quer que ela é indemnização tem que me indemnizar documento está no tribunal desde ano 2017 até hoje não diz nada nem água vem nem água vem o problema está sempre assim quer dizer ele vai mandar para eu poder ir fazer a inteligência de localizar o pai das crianças quando a senhora ia numa visada dizer que vou no instituto como é que eu vou ter que ir atrás do senhor para poder dar informação ao tribunal onde que já se viu isso ninguém faz isso por favor porque essa situação mesmo que for um milionário ninguém que pode aceitar pode aceitar nessa situação enquanto o tribunal não resolve o caso a ex-companheira nega-se a abandonar a casa bom essa é parte da história triste não é? muito triste vamos ouvir o que a senhora disse a Maria Pedro ao Tufano os quatro filhos são dele se bem que nós temos uma uma menina que não nasceu na casa dele que eu confirmo que que é uma coisa que ele próprio também sabia que eu me engravidei na casa do outro e eu nesse momento me admitia com ele e se admitia também com o outro nesse momento essa é essa parte que eu falo mas eu confirmo que todas as quatro filhas são dele até com uma também que falteu é a quinta a coleção dele sim o teste saiu assim porque no primeiro teste ele primeiro fizemos o primeiro teste ele depois em duas semanas começou a me dizer que não o teste saiu então não tinha nenhum filho nenhum filho que saiu lá até aquilo é que me trouxe mesmo o problema da doença apanhava esse esquema doente depois de eu ficar doente como fomos estudar a frequência do problema e quando se deu conta que ele afinal teve me defamado que ele que o filho noção dele ele tinha mentido ninguém lhe disse nada porque depois nós fomos no tribunal e ele disse que nós não soubemos disso depois programa mais outro DNA mas a menina era de 18 anos que na altura tinha 18 anos disse que já não havia o filho dele o resultado é que saiu só um que é dele e quando a coisa a juíza me perguntou como é o nome que eu posso falar juíza então eu disse eu disse a ela ela me perguntou mas dona China tu confere mais ou menos que os filhos são dele eu disse não eu confirmo que os filhos são dele mas como está disse a uma eu sou a mãe eu não tenho como botar fora os filhos e ela até me disse minha querida tu tens que ter calma porque até que as máquinas falham as máquinas falham você está nessa situação mesmo crítica se tu não tivesse dinheiro até de momento mesmo a gente me disse tem dinheiro para tu fazer outro DNA você própria para ter boa certeza e eu disse não no momento não tenho poderei fazer isso talvez futuramente quando eu recuperar da minha doença mas de momento com doença eu fazer esse tipo de coisa não terei mesmo não terei coisa não terei possibilidade ok então a senhora nunca traiu o seu marido nunca lhe trai nunca nunca lhe trai mesmo se é difícil será com ele quando nasceu a primeira menina esse aqui é o noto que eu tive em casa do outro se envolver com ele porque ele me obrigava se envolver olha eu não sei se fico triste como está o José António ou se eu me enfureço com essa mulher ela diz que se qual é o termo que ela usou se fidelizou com dois ela se fidelizou com dois ela se fidelizou com dois e depois diz nunca traiu essa senhora está precisando de ajuda está precisando de ajuda porque os exames e vocês viram está ali a correspondência 99,9% de não serem filhos está claro as máquinas falham ela diz que as máquinas falham ela diz que os filhos são daquele homem os exames dizem exatamente o contrário e ela mesmo que tenha fidelizado com um e com outro ela acha que aquela fidelização com um e com outro não deu nada quando o próprio sobrinho dela se entretanto for sobrinho se é mesmo sobrinho foi reclamar que uma das filhas era dele está bêbado não liga amor está bêbado há um ponto positivo no meio disso tudo se vocês ficaram atentos há uma altura em que José António diz o seguinte eu quero ficar em paz e quero gozar da minha reforma bem ele podia ter tirado a vida da ex-esposa ele podia mas ele não fez não fez porque tem um filho talvez pudesse aceitar todos os outros como seus filhos mas ele não quer ninguém é obrigado a ter ninguém é obrigado a aceitar há casos em que as pessoas dizem pá admito já criei mesmo até agora vou continuar a criar ele não quer quer apenas que a ex-mulher o indemize tem de o indemnizar e tem de sair da casa simplesmente é isso que ele quer agora da forma como as vossas mensagens estão a cair não estamos a conseguir colocá-las no ar entretanto quem sabe ainda consigamos colocar alguma quem sabe senão nós amanhã vamos ver outra mensagem para ilustrar vamos para mais um intervalo e fiquem atentos ao seguinte a relação tem de ser de fidelidade não se fidelizem com um nem com outro até já bem-vindo neste momento você está no DSTP Grandes está pronto para subir? estou pronto e agora para um salto maior parabéns a DSTV deu-lhe o upgrade para o DSTV sem qualquer custo adicional para si suba para o próximo nível por nossa conta suba o seu pacote DSTV atual e nós colocamos-o no pacote acima sem custos adicionais agora sim a preocupação com seus problemas de feridas crónicas e agudas realmente chegou ao fim centro médico cura feridas especializado em tratamento curativo de feridas operatórias pediabéticos escara úlcera varicosa unhas encravadas e muito mais no centro médico cura feridas o tratamento é feito a laser terapia ozonioterapia e terapia típica especial prestamos serviço ao domicílio 948-545-254 921-525-677 Vila de Viana junto a ENDE também nas redes sociais onde a dor tem limites cura para alcançar grandes coisas na vida você deve fazer pequenas coisas todos os dias como um, dois, três com Colgate 1, acorda, acorda 2, copa, escova 3, sorri o dia todo com o ânito fresco e dentes pode sorri o dia todo com o ânito fresco e dentes pode sorri o dia todo com o ânito fresco e dentes e dê assim um futuro que te faça sorrir Este ano aqui em casa temos o dobro das decorações de Natal o dobro dos presentes da família o dobro dos doces na mesa Giro! A tua querida sogra chegou! E o dobro das surpresas Na Zapfibra este ano o Natal é para sempre aumentamos a velocidade internet em todos os pacotes e oferecemos tráfego ilimitado Feliz Natal Zapfibra Links ao futuro Simboeee Direto da redação Tatiana Reis Boa noite Está a falar Está a fazer Títulos Boa noite Vamos aos destaques do Jornal da Zimbo Seis cidadãos implicados nos tumultos desta segunda-feira condenados a um mês de prisão efetiva O julgamento dos restantes envolvidos continua Presidente da República denuncia a existência de um plano que pretende subverter o poder democraticamente instituído João Lourenço considera os acontecimentos da passada segunda-feira um ato de rebelião e terror Ainda no seu Jornal da Zimbo o Conselho de Ministros aprova decreto para a criação de centros integrados de atendimento a crianças e adolescentes Tudo isso e muito mais mais daqui a pouco no Jornal da Zimbo Boa noite Até já Obrigado Tatiana Bom trabalho Até já Vamos ver no Jornal O nosso programa termina aqui No nosso Facebook pode mandar informação Informação no TV Zimbo E o nosso número de telefone é o 928 551641 Mandar um beijinho a Dona Isabel Marcos que completa hoje 67 anos de idade e para a Dona Rosa Moreira que hoje também faz anos hoje vive em Benguela e assiste sempre o nosso programa Mandar também um beijinho para a Juliana Faustino Rodrigues que está a completar mais um ano de vida há mais muito rapidamente que hoje estamos em cima quem hoje faz nove aninhos é a Vitoriane Lopes parabéns minha querida mas o beijinho especial de hoje o Candando o Chico Coração vai para o António Henriques o chefe desse estúdio aqui de informação que está em casa a tomar o seu porque hoje está a completar mais um ano de vida parabéns Henriques em nome de todo o pessoal de toda a gente da Zimbo e do Fala Angola em especial achei a Nova Angola no caráter de um jovem que aprendeu a respeitar quem como ele não pensar achei a Nova Angola na união das sete cores que apesar das diferenças o arco-íris vai formar Angola a sua glória está na garra desse povo no sorriso da criança que se vê como esperança minha nação minha gente pode ser que haja a preparação de terror não alinhem sejamos coerentes e bons cidadãos minha nação minha gente um chi coração